Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só com meu prazer Só com meu prazer E essa aqui é bem conhece? Meu amor É o fim da aventura humana na terra Minha vida Na casa de Noé Olha meu amor É o final, noticéia, terrestre Sou a dor e você será Minha pequena Eva O nosso amor na luz e paz na tarde Amigo, eu que me derrubou no ar Cozinho com você Vivo um anjo bem alto Me abraça no espaço de um instante Me cobre com tão grande o que quer dar Amigo, eu que me derrubou no ar A força pra viver Pelo espaço de um instante Amigo, eu que me derrubou no ar E não morava mais O céu azul Pra gente voar Só com meu rio E não morava mais Toda a terra Só com meu rio Que viva sozinho e essa aqui vem com essa O meu amor O que é esbosto O meu rádio Sou São quatro filhos Como escuro Deserto No céu Quero uma chave Pra quebrar o gelo Quero acordar Eu sou fora Mesmo Quero uma chance De tentar viver sem dor Sempre estava Viver e voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estava Viver e voltar O tom temer a noite Como a noite vai ter Sempre estava Viver e voltar Com a noite vai ter Bem-viver e voltar Viver e voltar